Vai, Samuel, ajuda seu irmão! Toma, Deba, escura, escura! Faz alguma coisa, amor, puxa! Meninos, meninos, o que vocês estão fazendo? Estão enchendo o solar. Ah, e você, Daninho? Tiraram uma soneca? Para com isso, senta agora que eu vou conversar com vocês. Gente, hoje o seu pai tá indo lá na Mata do Folclore junto com a gente, né? Por nada! Ah, vai sim! Por nada! Vai sim! E aí, gente, eu decidi, gente, fazer um vídeo para os meus inscritos. O que vocês acham? Uai, eu acho uma boa ideia, minha filha. Então, como, galera, que lá é a Mata do Folclore, como que alguns já sabem que lá aparece Saci, Lobisome, Curupira. Então, eu decidi filmar também para os meus inscritos ver como que é lá a Mata do Folclore. Saci, o Curupira, o Curupira, a Mula Sem Cabeça. Então, você está querendo dizer que só vai vocês mesmo, que eu vou conversar. Não, você vai sim! Você vai sim! Muito menos eu! Ah, vocês vai! Muito menos! E aí, o que eu vou fazer? Gente, eu decidi. Eu vou filmar lá para a galera ver como que é lá. Porque tem alguns inscritos do meu canal, né, Rafa? Que não conhece lá. Não. Então, eu já estou pronta, os meninos já estão prontos. A Rafa Martins já está aqui prontíssima com a camiseta dele. Na verdade, eu não estou muito preparada, não. Porque se falar de Lobisome, Saci, esses bichos, eu já cargo tudo na calça, minha filha. Ótimo! Mas vamos lá, né? Vamos lá ver o que acontece. Se acontecer alguma coisa, eu vou correr. Vamos lá! Vai, eu vou pedir para você e o Samu fazer uma dancinha aqui para você. Gente, lembrando, ó, essa daqui é a camiseta do canal Rafa Martins. Quem aí tem vontade de ganhar uma camiseta dessa, deixa aqui nos comentários. E deixa muito like nesse vídeo, que a gente vai estar escolhendo um comentário, sorteando uma pessoa para estar com uma linda camiseta do nosso canal, né, galeria? Sim! Então vai, uns três, fazendo uma dancinha aqui. Vamos lá, ó. Fiquei todo envenenizado, fiquei mal, mal, mal. Gente, Mercedes é ruim. Não, não, não. Não, não. Vai, vai. Gente, então estamos indo para a mata. Fique ligadinho até o final desse vídeo, galera, que vai estar muito top. Bora para a mata do folclore. E agora a gente vai estar descendo lá para baixo. E o que a gente vamos estar fazendo? Eu vou estar indo com uma câmera e a Débora vai estar indo com outra. Certo, Débora? Sim. Então, olha aqui, você e o Daninho vai junto, minha equipe. Qualquer coisa, a gente se comunica pelo radinho. Tá. Tranquilo? Sim. E o Samuel vai junto comigo. Daninho do céu, é lá seu paino e nós estamos ficando aqui. Gente, olha aqui, vamos conversar com o pessoal. Galera, como vocês sabem, eu tinha falado que a gente veio aqui na mata do folclore para estar mostrando para vocês escrito. Então, vai ficar eu e o Daninho, né? E é claro, com a Sofia, né? Que está aqui na minha barriga. E, gente, o Rafa foi mais na frente junto com o Samuel. E aí, o que vai acontecer? Eu e o Daninho, vai, Daninho, olha aqui. Vamos, vai na frente. Gente, essa mata aqui, fala que nós vamos por cima. Vai lá por cima. Então, o Samuel vai vir por baixo e qualquer coisa vai chamar aqui, viu? Fala, beleza. Beleza, tá bom. Aí, galera, o Rafa já chamou, né, no radinho. E ele já está, ele vai para o lado de baixo da mata e aí o Daninho vai para o lado de cima. Daninho, olha aqui para mim. Você está com medo? Está com medo, Daninho? Olha para mim. Você está comigo, que é a mamãe. Se você estivesse com o papai, você ia estar com menos medo, né? Ou você está com muito medo porque você está comigo? Então, vamos. Gente, para quem não sabe, aqui nessa mata tem o Curupira, tem o Saci, tem a Bruxa, tem vários bichos aqui. Porque aqui é a lenda do folclore brasileiro. E esse mato aqui, gente, ele é muito assustador. Eu vou mostrar para vocês, ó. A gente está indo para baixo ou para cima? Olha só, por cima. Vai, 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 Daninho, vai na frente. Galera, é muito assustador. Eu tenho um pouco de medo de andar aqui sozinha. Mas como que eu estou com o meu defensor? Daniel, olha aqui para mim, Daniel. Você é o quê? O Hulk. Yeah! Então, agora eu não estou mais com medo, porque agora eu estou com o meu amorzinho. Eu acho que não. Viu nada, não. Se ele tivesse visto, ele tinha chamado nós no rádio, né, gente? Verdade. Ô, galera, deixa aí nos comentários se vocês... O que é isso? O que é isso? É seu pai que está gritando? Ô, pai. Gente do céu, que susto. O Rafa deu um grito. Gente, espero, eu espero que a gente não encontre nada aqui. Por quê? Porque, assim, eu acho que eu não consigo correr, né, galera? Por causa da minha barriga. Ei, bruxa! Não, 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 não. Não, não chama, não. Não chama, não. Olha aqui. Olha aqui. Não chama, porque só está eu e você. Eu tenho medo. Mãe, olha o tamanho daquela teia. É enorme uma teia de aranha da mão. Gente, ó. Vocês aí é corajoso assim como o Daninho? Porque, olha o que você vê. O Daninho teve coragem de vir aqui junto comigo. Mãe, vamos falar com o pai. Não, 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 não. Não? Não precisa falar com ele. Ele chama a gente se ele vê alguma coisa. Porque, às vezes, esse radinho faz muito barulho aqui. É perigoso a bruxa, os bichos que moram aqui escutarem. Galera, olha aqui. Vou falar uma coisa pra vocês. O Rafa grava muito tempo aqui nessa mata. E teve uma vez que nós viemos aqui, gente. Era de noite. A gente encontrou um lobisomem, não foi, Daninho? O lobisomem, gente, era todo peludo. Ele era muito feio. Pé. Daninho. Fez barulho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa eu chamar a sua cara. Pai, pai. Pai, pai. Amor, você escutou algum barulho? Amor, eu tô escutando barulho faz tempo. Não, parece que eu escutei uma gargalhada. Você escutou? Aí, assim, eu tô escutando alguns barulhos muito estranhos aqui na mata. Tem o Samuel. E o Samuel tá evitando até de falar alto o nome da bruxa. Fala baixo. Toma muito cuidado. Qualquer coisa você avisa aí o Daninho, Rafa. Qualquer coisa também pode chamar aqui no rádio, viu? Beleza. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Gente do céu. Eu tô começando a ficar com medo. Ai, meu Deus. Minha barriga já tá começando a doer. Ai, Daninho, desce. A Sofia nem sabe que nós tá aqui. Ela tá dentro da barriga minha. Ela nem tá vendo onde nós tá. Gente, essa mata aqui é muito sinistra. É muito sinistra mesmo. Toda vez que eu vim aqui, gente, aconteceu alguma coisa. E o Rafa saía correndo. Só que agora eu não posso correr, né? E o Rafa, gente, tá lá, ó. O Rafa tá lá embaixo. Vai, Daninho. Ai, eu acho que vai chamar o Rafa pra gente ir embora. Vem. 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 Ai, peraí, eu acho que não. Vem cá, eu acho que vou ter que descer aqui. Vem cá, Daninho. Não dá certo aqui. Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa... Não, não, não. Não, não. Abaixa, abaixa, abaixa. Tem alguma coisa ali. O que é aquilo? Não, não, não. Olha lá. Gente. Meu Deus do céu, Daninho. Será que é aquilo ali? Peraí, vamos ver direito aqui. Olha lá, galera. Ali. Não tô conseguindo ver direito o que que é. É uma pessoa. Eu acho que é a bruxa. Ali, seu pai tá ali. Seu pai tá ali. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui pra mim. Vamos tomar muito cuidado. Oi. Sim, sim. Sim. Gente do céu. Eu vou tentar se aproximar perto dela. Vamos? Vem, vem, vem. Vem. Devagarzinho. Amor, eu acho que ela não enxerga. Ela não consegue enxergar. Vamos agachar aqui, ó. Agacha, agacha, agacha. Não, mamãe. Eu quase fiz o caminho. Olha, gente. É ela mesmo. Você viu, Moura, a bruxa? É ela. É ela, Samuel. Olha, olha. Galera, o céu que me... Galera, o céu que me... Galera, o céu que me... Débora, tem uma grande ideia. O quê? E que tal a gente perguntar pra ela, cadê o Saci Pererê? Sim. Eu acho que o Saci não vem mais aqui na mata. Cadê o Saci? Ai, meu Deus. Pergunta. Daninho, o que que você acha? Olha aqui, calma. O que que você acha? Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Calma, gente. Vamos fazer o seguinte, Débora. Ah, eu não sei, Moura, eu não sei. Vamos testar, perguntar pra ela. Cadê? Ah! Ah! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela, Rafa? Bruxa. Tá zoeira com a nossa cara. Como assim? Cadê ela? Ela tava aqui agora. Ela tava aqui agora, Daninho. Como assim, galera? Ela tava aqui agora? Como assim? Não, Rafa. Ela tava aqui. Não, não, não. A gente não vai descer. Como ela desapareceu? Tão bárbara. Ela tava aqui agora, Rafa. Lá lá embaixo é uma represinha. Gente, como que a bruxa desapareceu assim? Tão bárbara. Sabu do céu. Não, espera aí. Eu não tô entendendo isso. Como que aconteceu isso? Rafa do céu. Calma, calma. Rafa, vambora daqui. Vamos, Rafa. Não, não. Não chama ela, não. Então, Rafa, ela tava aqui agora. Não, não. Ela desaparece, filha. Eu acho melhor a gente ir embora, Rafa. Como? Rafa, vamos embora, Rafa. Rafa, nós tá com as crianças. Vamos embora. Vamos embora. Amor, vamos aproveitar aqui. Ela sumiu e vamos vazar daqui? Vamos. Nós tá com as crianças. Quer ir embora mesmo? Quero, quero ir embora. Gente, tá subindo. A Débora queria ir embora porque a Bárbara tava nesse momento, nesse local. E do nada ela desapareceu na nossa frente, né, Débora? Sumiu, Rafa. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Então fica tranquilo. Bebe, então vamos embora. Vamos, gente. Gente, a gente já tá saindo da mata e... E a gente não conseguiu encontrar mais a bruxa, né, pessoal? Né, Débora? Sim, amor. E tomara, Deus, Débora, que a gente não encontra mais ela. Vamos embora, gente. Vai, vai, gente. Vamos sair daqui logo. Vamos sair dessa mata logo. Vai, mano. Que medo que eu tenho. Vamos, Débora, vamos. Eu quero sair daqui logo. Tem aqui. Corre da bruxa. Vai, Samuel. Ajuda seu irmão. Toma, Débora. Segura, segura, Débora. Faz alguma coisa, amor. Puxa. Puxa. Corre, Débora. Pra onde? Vai, meu Deus. Corre, corre. Corre, Débora. Corre, gente. Esconde, esconde. Gente, esconde, esconde. Ela tá vindo, Débora. Corre. Ai, meu Deus. Ah, Débora. Ah, não. Achei que ela vai ser perda. Mas vai, corre, corre, gente. Pessoal, a gente vai sair dessa mata, galera. É o seguinte, ó. A gente vai sair daqui. Vamos tentar sair. Quando a gente sair dessa mata, a gente tenta voltar com vocês. Vem, 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 vem. Corre. Gente, ela pegou o daninho, galera. Vamos ver. Vamos ver.